Quer gol imitar no Cartola? Cola no rei e me escala. Olá seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo. Pessoal, deixem nos comentários como que foi a rodada para vocês. A rodada foi bem complicada para 90% dos cartoleiros. E aí não é desculpa esfarrapada nem nada não. Realmente quem não tinha Fábio, quem não tinha Pato, quem não tinha Eric, quem não tinha Cícero, quem não tinha Guerreiro. Não foi bem. E Fagner, a grande verdade é essa. O Fagner foi um dos mais escalados, então com certeza muita gente tinha ele. Mas no geral, esses outros que eu falei, não foram tão escalados assim. Então assim, a média foi muito baixa no geral, pessoal, lógico. Tivemos muitas surpresas, eu até anotei aqui, para não ser injusto. Então vou mostrar para vocês aqui, que é o seguinte. Quem acompanhou minha live, sabe que a gente deu a notícia que o Egídio não ia jogar. E nem o Rodriguinho, por causa do Samuel Venanço, que é setorista do Cruzeiro. Então isso meio que ajudou as pessoas e me ajudou também, que eu não escalei nenhum dos dois. Só que muita gente tinha o Egídio, muita gente tinha o Rodriguinho. O Rodriguinho foi o terceiro mais escalado até então. Vitor Ferraz começou no banco e aí não tinha informação nenhuma. O Cebolinha foi banco e o André também. O Cebolinha e o André foram um dos mais escalados também. O Cebolinha foi capitão de uma galera. No caso do time do canal, o Cebolinha estava no nosso time. E aí acabou que ele entrou só para negativar, né, pessoal? Mas como eu disse, o Cartola está complicado realmente. Galera que está seguindo a cartilha do Cartola, que vem funcionando há anos, realmente não está dando certo. E o pessoal que está indo na base da loucura mesmo, está conseguindo a pontuação. Pessoal, vou mostrar para vocês o desempenho da segunda rodada e já focar na terceira rodada, porque não tem tempo para lamentar. Terceira rodada já começa agora, sábado. O mercado fecha às 5 horas da tarde, viu, pessoal? Então vamos ter live hoje, por volta de umas 7h30, mais ou menos. E tem live amanhã também, provavelmente uma hora da tarde. E aí vamos ficar um tempão com vocês aí, trocando aquela ideia, beleza? Então, galera, eu já peço a você para deixar o like, já peço para se inscrever no canal. E é nóis, tamo junto, beleza? Então vamos lá, galera. Pessoal, antes de mostrar para vocês o time da próxima rodada, eu queria falar com vocês da Liga Eliminatória Crichos, é isso mesmo. O banner vai aparecer aqui na tela, que é o seguinte. R$10,00 por rodada, você pode ganhar um belo dinheiro, pessoal. Já imaginou? Você num time da loucura, um time de apostas, conseguir ganhar um belo dinheiro. O Cartola está difícil para todo mundo. Imagina você ganhar um dinheirinho aí na rodada, pagando apenas R$10,00. Você não vai ficar de fora, vai? Então é o seguinte, primeiro link da descrição, tem o grupo do WhatsApp para você poder entrar e estar por dentro das contas bancárias, de como funciona, beleza? Conto com todos vocês lá. Bora mitar, galera. Bora ganhar o dinheiro, beleza? Então tá aí, pessoal. O time do canal Zord Games fez 38,84. Fomos 10 pontos, pior do que da rodada passada. Na média, os cartoleiros fizeram 44,36. Patrimônio, nós aumentamos 4,77 cartoletas, galera. Isso mesmo. Na média, os cartoleiros têm 108, ou seja, a gente tá um pouquinho acima da média. Aqui não tá aparecendo não, mas o nosso capitão foi o Dondondon. Dondondon aí do começo do vídeo. Decepcionou mais de 3,340,000 cartoleiros, né, galera? Dondondon foi mal, fez somente 0,20. O Fagner foi o salvador da pátria, fez 14,10. E o Everton entrou no segundo tempo e ainda conseguiu pontuar negativo. Aí complica demais. Então vou mostrar meu time aqui rapidamente, pessoal. Olha, o Alexander fez 2 pontos, né? A gente tava naquela expectativa que o Atlético não fosse fazer mais que um gol. Acabou que ele fez 2, mas mesmo assim ele valorizou. O Fagner não precisou nem de falar, foi muito mito. Foi graças a eles que a gente valorizou realmente, né? O Jonathan decepcionou. Manuel não foi nada bem, né? Mesmo com o SG conseguiu fazer menos de 5 pontos. Ainda teve aquele lance da internet lá que quase que ele taca a bola no juiz. Aí pronto, aí terminava a rodada mesmo. O Léo fez 6 pontos, valorizou um pouquinho. Soteudo foi outra decepção, desvalorizou. Robinho ficou na média. Coedjar decepcionou também. O Dom, 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 não precisa nem falar. O Marrone é engraçado. A gente escala o Marrone e quem faz o gol é o Max Lopes. O Marrone é do Bruno e Marrone mesmo. O Everton não precisa nem de falar. E o Marcelo Cabo... A CSA acabou empatando com a Palmeiras, né? A gente colocou ele por falta de cartoletas e no fim das contas ele ainda valorizou. Então é isso, galera. Então vamos para a próxima rodada. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui as competições, né? Mostrar pra vocês a Liga Joga 10 dos Youtubers, pessoal. É isso mesmo. Vamos vir aqui, ó. Quero mostrar pra você a parcial primeiro. Da última rodada, a melhor foi a Monique Cardone, 57,34. Em segundo, Seleção FC Brasil, 56,51. Canal Toca no 10, 52,41. Reis do Cartola Oficial, 49,01. E Move 10, 47,61. Então vocês veem que pontuação baixa dos Youtubers também no geral. A maior pontuadora de uma liga com 53 pessoas foi de 57,34. Nós ficamos na 15ª posição. Ficamos ali intermediário. E no campeonato, pessoal, mesmo com a nossa atuação horrível, a gente ainda conseguiu subir de posição. A gente estava em 22º, se eu não me engano. Fomos pra 18º. Então em primeiro, canal Cartolatra Dicas, do Dion Leno. Meu parceiro, 150 pontos. Tá bem demais. Acertou o capitão nas duas rodadas. A gente conversou. Ele estava na minha live. Ele falou que ele foi de guerreiro de capitão. E aí só aí você já vê que ele conseguiu mitar. Cartola do Civim vem atrás. A diferença é pequena, hein? Ó, 150,52. Time do vídeo do Cartola Massa e do Matheus tá com 110 pontos. Canal toca no 10, 109,25. E Seleção FC Brasil, 105,45. São os cinco primeiros da Liga Jogadés dos Youtubers. E a gente, eu vou mostrar a gente aqui, ó. Décimo oitavo. A gente tá atrás do professor, grande professor Renato Varges. E tá na frente do Reis do Cartola. Reparem pra você ver. O Reis do Cartola foi um dos melhores da rodada. Mas mesmo assim, ainda tá em 19º. Porque provavelmente a primeira rodada não deve ter sido boa. Na verdade, não tá sendo boa a rodada pra ninguém, né, galera? Vamos falar a verdade. Mas é isso aí. Vamos manter o foco. E tamo junto. Quero mostrar pra vocês também, Liga dos Youtubers Humildes, galera. É isso mesmo. Na Liga dos Youtubers Humildes, a gente também ganhou posição. A gente tá em 21º. Em primeiro lugar, tá o Zoando Cartoleiro, do Jonas. Em segundo, tá o Thiago FC 2019, do Thiago Castro. Terceiro, o Canal do Grilo. Quarto, Universidade do Cartola, do professor. E quinto, Cartola Game FC, do time do canal. Beleza? Nós estamos em 21º. Nós vamos buscar todas essas competições. Brigar de gol pra igual, né, pessoal? Então vamos lá, vamos vender o time, sem mais delongas. Bora pra escalação. Tô aqui com algumas anotações aqui, ó. Que é bom a gente registrar. Só que antes de falar sobre qualquer tipo de escalação, eu queria falar sobre a valorização na terceira rodada. Valorização na terceira rodada é a valorização mais complicada. Normalmente é a valorização que você ganha menos, tá? Vamos, tem que ser bem sincero. Pode dar certo? Pode. Mas assim, o geral, você valoriza muito na primeira rodada, valoriza bem na segunda e valoriza pouco na terceira. E da quarta em diante é aquela valorização que a gente já conhece. Mas aí o que acontece? Pra você poder valorizar nessa rodada, primeiro, pegar jogador que na primeira rodada foi bem e na segunda foi mal, ou o contrário, na primeira foi mal e na segunda foi bem, né? Que já tem uma variação. Só que não pode ser também um jogador muito caro, né? É só muitas regrinhas. Não pode ser um jogador muito caro. E aí, galera, você tem que olhar a pontuação. Não pode ser um jogador que mitou na rodada, na última, por exemplo. Tem que ser um jogador que ficou ali em 0,30, 0,50, 1, no máximo. Nem negativou muito também, não. No máximo, menos 0,50. Isso pra valorizar, tá, pessoal? A regra é essa. Só que eu vou ser bem sincero. Não vou fazer essa regra de valorização. Vou escalar pra pontuar. Porque eu tenho certeza que se eu escalar pra pontuar e eles forem bem, a gente valoriza automaticamente. Tem duas rodadas que a gente tá tentando valorizar. E, de certa forma, a gente valorizou 10 cartoletas. A gente sabe de muita gente que tá com muito menos cartoleta. Mas, mesmo assim, a gente tá com dificuldade pra escalar. Então, eu vou focar em pontuar. Já tô avisando. O foco do canal vai ser pontuar. Quer valorizar? Espera sair o quadro valorização. O quadro valorização vai ser focado só em valorizar. Agora, o time do canal, dessa vez, é só pontuar. Vou buscar pontuação. Se der pra valorizar, bem. Beleza? Então, tá bom. Então, dito isto, vamos lá, galera. É o seguinte. Vamos por posições. Mas, temos aqui os goleiros. Boas opções que eu vejo pra essa rodada. O goleiro Fábio, né? O goleiro Fábio tá no esquema que a gente falou. Ele foi mal na primeira rodada e bem na segunda. Então, teoricamente, ele pode valorizar. Só que ele já tá bem valorizado. Mas, de qualquer forma, é uma boa opção. Então, o goleiro Fábio, eu acho que ele é uma boa opção pra essa rodada. Thiago Volpi. Mesma coisa. Foi bem em uma e mal na outra. E pega o Flamengo, que provavelmente vai poupar jogadores. Ou vai com o time em reserva. Então, o São Paulo é favorito, querendo ou não. É líder do campeonato atualmente. Então, eu acho que dá pra escalar o Volpi também. Além disso, galera. Eu destacaria o Alexander, né? O Alexander... É... O Vasco na draga que tá. Mesmo assim, o Alexander já tem oito defesas difíceis. E olha que ele sofreu seis gols. E mesmo assim, nas duas rodadas, ele fez pontuação positiva. Então, seriam essas duas opções. Mas, no caso, a gente vai de Fábio. E aí, eu vou explicar por quê. Cruzeiro joga em casa. Cruzeiro pode poupar alguns jogadores também, acredito. Mas, também, eu acho que vai manter a base. Mas, de qualquer forma, o Fábio deve jogar. O Fábio é fominha. E aí, é o seguinte. O Fábio tem duas possibilidades. Tem três, na verdade. Mas, duas maiores. A primeira possibilidade é óbvia. Ele tomar gol e não ir bem. Né? Mas, essa é mais remota. A segunda possibilidade é ele nem sofrer... Nem ter que fazer defesa e manter o SG. E a terceira possibilidade, que foi o que aconteceu com o Ceará, é ele fazer muitas defesas, né? Uma, duas. E, de repente, manter uma média ali de 11, 14 pontos. Acho difícil ele voltar a fazer 21 pontos. Mas, pelo menos, 11 pontos, talvez. Duas defesinhas ali no jogo pode ser uma boa. Então, vou manter o Fábio pela questão da segurança. Cruzeiro leva poucos gols. É um risco. Mas, igual eu falei, galera. A gente tem que colocar alguém. E, dentre os goleiros, eu acho que o Fábio pode ser uma boa opção. Beleza? Bom, na zaga é o seguinte, pessoal. Vou falar pra vocês boas opções. O Dedé é uma boa opção. E aí, igual eu tô falando, o Dedé foi mal na primeira e bem na segunda. Entra naquele critério. Só que o Dedé é caro. 14,95. Mas, é uma boa opção também. Luiz Otávio também é outra boa opção. Só que, no caso dele, ele foi bem as duas rodadas. Mas, ele é um excelente zagueiro. Já tem... Já tem uma assistência, duas roubadas de bola e tem SG. Então, quer dizer, é uma boa opção. O Jeromel, galera, vai estar no nosso time por causa das roubadas de bola e porque ele é mito. Só que eu confesso que eu tô com medo dele não jogar. O Grêmio tem um jogo importante pela Libertadores. Então, tem que ver essa questão do Jeromel. Eu tô escalando ele, mas vou ficar ligado até amanhã, no horário da live. Eu aviso vocês e eu aviso também no meu Instagram. Por isso que é importante seguir o meu Instagram. Galera, o Léo é uma boa opção. O Léo jogou a primeira rodada apenas. 7, 6 pontos. Então, quer dizer, teoricamente, ele continua valorizando se ele for bem. Então, o Léo também é uma boa opção. O Dedéu, eu já mencionei. Luiz Otávio e o Jeromel. E aí, é o seguinte. Quem que eu vou escalar no meu time? Eu vou escalar o Erley. Por quê? Porque o Erley custa 0,72 e a gente não tem cartoletas. Eu espero muito do Erley? Não espero. Mas, é igual eu falei, a gente tem que sacrificar algumas posições pra tentar colocar o melhor nas outras. Se der bem, quem sabe no final das contas o Erley não vai bem. Eu acho difícil. Mas, de qualquer forma, eu vou com ele porque não tenho cartoletas pro time que eu queria escalar. Beleza? Bom, então vamos lá. Lateral esquerda, galera. Boas opções. Moisés é uma boa opção. Jogando bem pelo Bahia, só que ele é caro. Samuel Xavier também é uma boa opção. Né? Ele sempre pontua bem. E, querendo ou não, jogando em casa, ele é mais forte ainda. Além disso, galera, tem o Ejidão. Qual é? Dom, 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 dom. Não, ele que fala isso. O Ejidão vai estar no nosso time. Vai ser o primeiro jogo dele. Ele foi poupado no último jogo. Então, acredito que ele jogue agora. Ele vai precisar de 4.5 pra poder começar a valorizar. Então, vamos de Ejidão. Lembrando que com o Ejidio no time, o time já dá uma melhorada em questão de cruzamento. Ele é bem preciso. Rouba bastante bola e sofre falta. E ainda tem a questão que ele cobra falta no Cruzeiro também, tá? Então, é mais uma opção de cobrança de falta lá no Cruzeiro. Então, o Ejidão tá no nosso time. Além do Ejidão, que eu falei, igual eu falei, tem o Moisés, tem o Thiago Carleto também. E aí, o Thiago Carleto vai ser a nossa escolha. Mas por quê? Eu queria mesmo era ir de Samuel Xavier. Na primeira rodada, eu fui de Carleto e quem foi bem foi o Samuel Xavier. Dessa vez, eu queria ir de Samuel Xavier e provavelmente quem iria bem é o Carleto. Mas vamos de Carleto por falta de cartoletas mesmo. Mas o Samuel Xavier também é uma excelente opção. Além desses aí, eu não vejo tantas opções, não. Muita gente jogando fora de casa, né? Jogadores reserva. Marcinho não foi bem nessa agora. Leonardo, confesso que eu tô com receio se ele joga ou não. Então, as opções seriam essas mesmas, tá? Aí agora vamos pro meio campo. Meio campo é o seguinte. Vocês vão até falar que eu vou zicar ele, mas eu tenho que colocar ele porque ele tá bem demais. Márcio Araújo. Márcio Araújo, galera, já tem 7 roubadas de bola. É uma média de 3,5 roubadas de bola por jogo. Vai enfrentar o time do Atlético Paranaense que vai misto ou reserva. O time da Chapecoense é muito forte jogando em casa. E o Márcio Araújo, eu tenho certeza, pode roubar bastante bola. E quem sabe fazer aquele gol que ele faz uma vez por ano, né? Então vamos ir de Márcio Araújo. Além do Márcio Araújo, pessoal, que a gente tem mais opções aqui, ó. Rodriguinho. O Rodriguinho não tá aparecendo aqui nos prováveis. Então eu vou vir aqui, vou tirar dos prováveis e vou colocar. Tô colocando o Rodriguinho, galera, mas lembrando que eu vou esperar o Samuel Venâncio dar um veredito e falar. Se ele falar que o Rodriguinho, né? Que ele sabe tudo do Cruzeiro. Se ele falar que o Rodriguinho vai pro jogo, com certeza vamos escalar ele. Caso contrário, a gente pode ir hoje, Thiago Neves, ou ver uma outra alternativa. Cadê o Rodriguinho? O Rodriguinho. 5 cartoletas. É uma boa opção até pra valorizar, né? Então o Rodriguinho tá no nosso time também. E ele eu acho que não tem que falar muito, não. Além do Rodriguinho, galera, é o seguinte, aí eu vou com o cara agora, a Lei do Ex. Lei do Ex tem que permanecer. A Lei do Ex é a única lei que funciona no Brasil. Tamo indo de Everton, tá? O Everton não tem média boa, mas ele foi bem na primeira e mal na segunda. Já tem um gol e alguns scouts bem mais ou menos, mas eu vou com ele pela Lei do Ex. Ele que é ex-Flamengo, tá bom? Bom, no ataque, é a posição que eu acredito que tem mais opções. Vou falar pra vocês todas aqui, ó. O Sacha é uma boa opção, mesmo jogando fora, porque tá jogando muito bem. O Ricardo Bueno também é uma excelente opção. E no caso do Ricardo Bueno é naquela questão, foi bem em uma e mal na outra. Só que ele desvalorizou muito nessa, né? Então tem essa questão. Mas ele é uma boa opção pra pontuação. Everaldo já vai estar no nosso time, então já vou adiantar o Evemito. Ah, o Everaldo foi duas bem, beleza. Vai perder cartoleta? Galera, meu foco é pontuação. Everaldo joga bem demais jogando em casa. Ele parece que é outro jogador, não sei o que que acontece. Então vou escalar o Everaldo mesmo e da última vez que eu escalei ele, ele foi bem demais. Quem mais? Marrone eu poderia falar que é uma boa opção. E aí provavelmente se eu não falar ou se eu falar, ele deve ir bem, porque ele foi mal na nenhuma, aí ele vai bem na outra. Infelizmente é isso que acontece. E aí, pessoal, é o seguinte. Já vou escalar o Arthur Kaique também, que era o jogador da Chapecoense. Tá bem demais, já tem dois gols na competição. Então, você vem pela média aqui e eu acho que o jogo do Bahia contra o Havaí, com certeza o Bahia é favorito. Só um detalhe com relação ao Bahia que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vou colocar aqui, atacantes do Bahia. Vou tirar do provável. O Bahia tem no mínimo quatro atacantes de qualidade. Gilberto, Arthur Kaique, Rogério, Arthur e Fernandão. São cinco, na verdade. Então, assim, é até difícil saber quem vai jogar. Mas até então, se o Arthur Kaique for jogar, é ele mesmo que nós vamos colocar, beleza? Deixa eu colocar como provável aqui e voltar. E aí, pessoal, o Anthony também é uma boa opção. Óbvio, né? Tá jogando muito bem. E aí, a gente vai de Eric. A gente vai de Eric, galera. Por quê? Porque o Eric em casa, ele é muito mito. Em casa, ele sempre pontua bem. Então, a gente vai usar essa mística também. Além disso, teria o Diego Tardelli. Teria o Pato também. Eu acho até que o Pato é uma boa opção por jogar em casa contra o Flamengo Reserva. Só que, igual eu falei, por enquanto, o meu time é esse. Pode ser que eu coloque o Pato aqui? Pode ser. Mas eu tenho que olhar a questão das cartoletas. E aí, vocês reparem aqui que sobrou pouquinha cartoleta. Quem que vai ter que ser? Marcelo Cabo. Ainda bem, Marcelo Cabo, que você custa apenas três cartoletas. Porque senão ia complicar muito a minha situação. E aí, é o seguinte, pessoal. Eu vou de Evemito de capitão. Evemito é o meu capitão. Poderia ser o Arthur Kaique também. Mas eu vou de Evemito, torcendo para dar tudo certo. Torcendo para a Chapecoense bem. Mas, lembrando, esse é o time inicial. Tudo bem que a gente está na correria, mas são 10 horas da manhã agora. Estou gravando esse vídeo. Então, tem muita informação para sair ainda. Ao longo do dia, vai sair o time em valorização na parte da tarde. E também vai ter a live à noite. Nós vamos trocar bastante ideia. Podem ficar tranquilos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo que dá moral. Dizer que agradeço a todo mundo. Batemos 24 mil inscritos. O canal crescendo cada vez mais. O Instagram também. E eu sei do meu potencial. Sei que a galera valoriza realmente as dicas. Valoriza realmente a gente que corre atrás. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela moral de sempre. Valeu, falou. Vamos mitar. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.